FATULOA TURHE PEDULOA TURHE PEDULOA FEU HALAPA ABIAT PEDULOA FEU HALAPA ABIAT PEDULOA TURHE PEDULOA TURHE o 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 Agradeço a Deus. O que é isso? 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 O que é o que é o que é? E aí Eu sempre me perdoe, você sempre me perdoe, você sempre vai por aí. Eu sempre perdoe e me assista. Eu sempre perdoe a minha família. Ou seja, isso é o final da minha vida. O que eu falo-lhe, no greco, se isso que eu me perdoe e não for tiden, não acho que perdoe. Eu sempre perdoe o prato de um grupo, e a talo o lua que o loghe de cidroi ploto e morono do la palha venga con a maior maior loto con a deiteki. E aí é a coisa boa aitra afe. O ia... Ana... Pagai chamem ele é o meu. E foa que atu mau... E tem a damaí? Amém. 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 E aí Ele impressiona que ele olha no espaço, para melhorar a nossa vida. Mas o que o melhor é que é uma pessoa que está acontecendo? Ele faz uma coisa muito grande. Mas não tem vindo, mas que não tanto muito. A gente só sempre está com o que a gente tem. Ela é uma natureza. Não, a minha mãe, a minha mãe, eu também, eu não. Eu não ai, meus filhos, eu andei e eu andei e eu andei e eu, a minha mãe, a minha mãe e a minha mãe, eu andei e eu andei. Eu não ia te. Não se eu, não se eu, não se eu, não se eu. A ordem de cobrulho, também ao calarim. Eu não vou assim, não vou. Eu saio de cobrulho, não vou. Eu me acordei na polícia. Eu falo de cobrulho, eu não vou. Ele é errado. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Amém. 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 Amém.